E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, vamos ver o GTA E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, vamos jogar o GTA de uma maneira diferente, como assim? Com a visão de outro personagem, que no caso será o Jimmy Eu tô aqui com o Michael e como que nós vamos fazer isso? Eu não vou spawnar o Jimmy, eu vou pegar o Jimmy E toda vez que você vai na casa do Michael, ele tá ali e tal, andando, tá jogando No meu caso, ele tava quase saindo, só que eu congelei ele aqui, eu tava paralisado porque senão eu ia perder Porque é meio difícil, às vezes você chegar aqui na casa, encontrar um personagem Tem que ficar vindo, voltando, vindo, voltando E às vezes você pega o Jimmy saindo de bike ou às vezes saindo a pé Então ele tava saindo, eu paralisei ele aqui E como que a gente vai fazer isso? Galera, ó, seguinte Nós temos essa pistola aqui, ó, que ela faz uma troca de corpo, mano Então tipo assim, todas as ações do personagem quando você troca, eles passam a ser o mesmo Então isso vai dar uma visão maior aí de como que é o GTA V jogando com o Jimmy Então, ó, ó, troquei aqui pra ele aqui, ó, tá vendo? Olha lá, o pai dele indo embora, ó Então tipo assim, é como se fosse uma troca de corpo Peraí, peraí Deixa eu descongelar, pra onde ele vai, mano? Ele tá andando ainda, sozinho Ó, aí, ó Tá vendo? Eu tô com o Jimmy, ó, pistola na mão Ó, vou tirar aqui a pistola Ué, não dá não Aí, ó Tá andando sozinho Ele vai pra algum lugar aqui Mas não é isso que eu quero fazer Será que eu consigo travar ele? Ih, não dá, não dá Não dá Ó Ih, caramba Aí, apertei o botão errado Ó, não tô conseguindo, ó Ó, ó Cadê o W? W Ó Ele vai pegar a bike, vai pra onde? Meu amigo, vai pra onde? Sozinho Sozinho Nunca vi um bicicleteiro parar no sinal Pra onde que ele vai, maluco? A bike aí é bolada, né, mano? Eu quero controlar, ó Não tô controlando Não tô controlando Tá o Jimmy jogando Mano, olha a Velo Vamos ver o que que eu consigo encontrar aqui no mapa, ó Será que dá pra gente fazer alguma coisa aqui com ele? Olha, tem um clube de strip Será que dá pra gente ir lá? E... Deixa eu ver Tem as lojas de roupa Aparecendo aqui É o ícone Eu não sei se dá pra comprar Cinema, os ícones estão aparecendo no mapa, né? É, ó Cabeleireiro Estão aparecendo no normal, ó Residência pra comprar Então é o seguinte Esse aqui é o quê? Pra onde ele vai, maluco? Ó Tá vendo? Eu vou ter que dar um bug no jogo Pra tentar controlar ele, galera Senão o jogo não vai deixar Como eu falei Aquela pistola Olha lá Tô tentando mexer, ó Aquela pistola Ih, dá pra apertar a buzina Pera aí Eu vou aprontar com o Jimmy aqui Pera aí Pera aí É... Vou colocar aqui o bust aqui Cadê? Aí Ó Eita! Bom, galera Acabei matando o Jimmy naquela... Aquele bust que eu dei, mano Muito burro, velho Ó, eu já peguei ele novamente aqui dentro da casa Mais uma vez Ele é quando ele tá brincando... Sei lá Se exercitando Cara, eu tenho que desbugar ele, velho Pra me poder mexer Eu não tô conseguindo mexer O jogo não deixa eu mexer Já... Depois de um trabalhão aqui Consegui Controlar o Jimmy E... Vamos ver se dá, hein Tô com arma Tô com todas as armas, cara Tá, mas vamos entrar na moral Vamos entrar na moral Opa! Ah! Dá pra assaltar, moleque Vai, 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 tio Passa, passa, passa tudo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 chinês Coreano esse aqui Vai, 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 vai Será que eu vou ficar com grana? Bora! Antes que eu meto uma balaça Na tua cabeça Vai, 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 vai Boa! Fica de boa, hein Fica de boa, hein Fica de boa, hein Sem reagir, hein Isso Chamou a polícia, né Chamou a polícia, né Pia da mãe Será que a gente vai preso? A polícia nem... Ih, tô sendo procurado Peraí, vou, vou, vou Tira da frente, Thiago Calma aí, não fiz nada, não Ai, vai dar merda Não, não, não Atira não Peraí Minha nossa Bora Bom, pelo menos a lojinha Deu pra assaltar, hein Só despistar a polícia aqui Está a polícia, galera Deixa ela ficar de noite Pra gente fazer Aprontar a noite, hein Ó, tamo próximo do clube de strip aqui Sempre tem umas garotinhas Que fica parada aqui, ó É uma? Não É um cara, é um cara Vamos ver se a gente encontra uma na rua, galera Se a gente não achar na rua Sempre tem, mano Sempre tem Pelo menos quando você joga com o Michael Trevor Tem uma aqui Se a gente não achar uma na rua A gente tenta Ah, eu nem olhei se tem Se ele tem algum contato, velho Nem olhei Nem olhei se tem contato, mano Vamos ver se spawn numa aqui Cara aí, mano Vamos ver aqui Aqui atrás, ó Tem que ficar uma aqui, mano Eita Esqueci que eu tinha colocado isso no carro No... No primeiro Que eu matei o Divin de bicicleta Mano, não estou vendo nenhuma Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Deixa eu tirar essa arma da mão, né Opa, e aí Tem garota? Cadê as garotas? Cadê as garotas? Estou escutando voz de mulher Cadê, cadê? Só tem baixo aqui dentro Cadê as mulher? Ué O que elas estão fazendo aqui? Bora Bora Caramba, não pode... Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora Está indo aonde? Está indo aonde? Não, não quero... Vou pagar Será que eu estou sem dinheiro, velho? Eu vou pagar, moça Vem cá Vem cá Vem aqui Mano, a mulher correu de mim, velho O que aconteceu? Mano, vamos voltar lá para casa Vamos voltar lá para casa Vamos voltar lá para casa Ó, deu para a gente assaltar Não deu para comprar roupa Não deu para pegar uma mulher Na rua Vamos ver mais o que a gente consegue fazer Vocês estão ligados que o Jimmy joga videogame às vezes, né? Será que a gente vai conseguir, mano, jogar? Vamos ver se a gente consegue jogar Ó, entrar dentro de casa, tá Alguém aqui? Vamos ver se a gente consegue jogar Vamos lá, bora lá Vamos ver se a gente consegue Jogar naquele Xbox One do Jimmy Né? É, liguei a TV A TV ligou Não tem ninguém em casa Cadê o... Cadê o... Não tem ninguém em casa Dá para entrar na internet? Olha, dá para entrar na internet Uou O atacante consegue Dá para ligar a TV Mas não dá para jogar, galera Bom, seguinte Eu fiquei de ver aqui Se tem algum contato Tem câmera? Vamos ver Tem câmera Tem contato? Ah, tá de saco Personal stripper Caraca Olha o contato que ele tem aqui Será que funciona, mano? Vamos ver Não estou acreditando Mano Vamos ver se funciona Olha aí, velho Funciona, cara Ah, dá para vir aqui Aqui dá para escutar a mulher Fiat? Não, vou chamar na casa do Michael Será que vem, mano? Ué Vou chamar Mano Aqui? Ai, não acredito Cara, seguinte É... Eu vou ver como é que ela está vestida Porque vocês estão ligados, galera Que... Algumas coisas no YouTube Não pode mostrar Mas... Você sabe que no clube de trip Você pode abrir o seu jogo aí A qualquer momento E ir lá no clube E dá para ver até muito mais coisa Então eu vou ver com qual roupa Que ela está, mano Qualquer coisa eu vou tentar Tapar Vamos ver Vamos ver se ela está lá embaixo mesmo Não! Olha lá, olha lá Será que dá para... Não acredito Mano, 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 mano Olha isso, moleque Caraca Será que dá para levar para o quarto, velho? Será que dá para levar para o quarto? Eu não estou mostrando muito Porque... Vai não ter problema Como eu disse, velho Apesar que ela não está tão assim Ela está só de... Não tem que rir, né? Será que dá para levar para o quarto? Mano, cadê o su... O bairro, velho? Cadê o su... Amanda, galera? Se me ver aqui Vai dar ruim, mano Olha o tamanho dessa mulher, velho É louco Vou tentar levar ela para... Ih, dá, 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 mano Dá, dá, dá Dá para levar para o quarto, hein? Vamos lá Vamos levar lá para o quarto Lembrando O que a gente vai fazer agora Não pode ser mostrado Não vou poder ver Vem, 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 vem Cadê a galera, mano? Não tem ninguém Não tem ninguém aqui, velho Vem, vem, vem Entra, entra, entra Boa Será que dá para fumar Um bagulhinho ali? Dá uns pega É É Spana, mano É Spana Vamos tentar dar uma brincada Com ela aqui Eita Uou Caraca, moleque Eu estou aqui com a TV ligada, mano Para ninguém ouvir Caramba, que tirei isso Está ouvindo? Não, vocês não podem ver, galera Vocês não podem ver Que isso? Que isso? Sai Que isso? Eita Espera aí Calma aí, não briga, não briga Que isso, Amanda? Espera aí, eu sou de maior Para de brigar Caraca, poxa Tudo abatou Vai abatar, Amanda Michael, Michael Caraca, velho O que aconteceu? Ajuda, ajuda, cabaço Ajuda Caraca, o Michael está Mano Deu ruim, galera Caraca, velho Meu Deus O pau está quebrando Espera aí, espera aí Ele não bate na minha mãe, não Espera aí Espera aí, espera aí Para, 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 para Tinha uma polícia Não, não Para Mano, que merda, velho Para, Amanda Para Olha o que você fez Olha o que você fez Está louca Que isso? Vai bater em mim agora? Não, não Espera aí, mãe Espera aí Que velha doida Me ajuda aqui Espera aí Cadê o carro, velho Que velha Sai da maluca Posso nem curtir a vida Sai, 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 sai Mano, Amanda é maluca Com aves, portão Eles fecharam o portão Galera, olha só A gente jogando com o Jimmy Que loucura, cara Bom, vou ficando por aqui Deu ruim, deu ruim A Amanda espancou A garota ali, mano Que loucura Profissional do Cheshul Mas é isso aí Cara, e vou voltar lá, mano Se gostou Clica no gostei Compartilha Me segue nas redes sociais Obrigado por assistir Até uma próxima Não dá pra deixar aquela cena ali Aparecendo Fui Tchau 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 Tchau